Essa é a coletiva de imprensa da GPR 250, com uma chegada emocionante da Sabrina e do MECOM. Nós vamos ouvir primeiramente que cada um de vocês faça uma análise individual de como foi a corrida, começando por você, Sabrina. Na corrida, larguei na terceira posição, estava super feliz com a posição, porque eu vim de muitos tombos, eu estava bem segura, mas pensei bem, eu já fiz várias largadas, sei como é corrida, fui buscando, perdi um pouco de tempo na largada porque eu errei, mas vim buscando até a última volta, não desisti nunca e acabou que os dois que estavam na frente pegaram o retardatário e eu consegui chegar mais rápido e passar nos últimos segundos. Foi uma corrida muito emocionante, estou muito feliz, eu precisava de uma corrida dessa para eu voltar, sei quem eu era. Parece que a recuperação depois da queda de São Paulo foi absoluta pelo teu desempenho hoje. É, na verdade, em São Paulo eu caí no sábado e no domingo, então eu fiquei muito desconfiada da moto, desconfiada da minha pilotagem, eu estava muito agressiva e acabei caindo duas vezes no Brasil e mais uma vez na Holanda quando eu estava correndo na Europa. Então, agora, esse final de semana eu voltei com mais confiança na minha pilotagem, na moto, eu sei que eu consigo e eu estou muito, muito contente mesmo. Obrigado, Sabrina. Meicon, Meicon Kawakani. Quatro milésimos de segundo separaram da primeira vitória no módulo 1GP. Como é que você viu a corrida? Uma vitória que você contava praticamente certo, imagino, e perder no pot chart, no olho mecânico. Eu estou muito feliz na exposição, só que eu agradeço a equipe, patrocínio, a família, mecânico. E a corrida foi difícil, porque o Igor estava atrás de mim, eu não sabia que a Sabrina estava atrás de mim. Ela me passou e eu peguei o vácuo dela, eu passei e ela passou de novo e eu perdi de quatro milésimos. O segundo lugar é uma excelente colocação, mas o primeiro esteve muito próximo. Você sente alguma frustração? Ficou chateado? Alguma coisa por perder na linha de chegada a vitória? Estou muito feliz, a exposição é segunda etapa e eu fiquei na exposição. Que bom, obrigado. Depois de volta a falar mais. Vamos pedir ao pai do seu, do pai do Igor, que nos ajude, fazendo, perguntando para o Igor como é que ele avaliou a colocação dele, ele falou que não tinha moto para ganhar e acabou se confirmando com o terceiro lugar. Pode? Upa! A moto é muito velha, então é uma twister e a do moto desses dois são as motos mais novas. E estava reclamando muito que a pista é ondulada e que a moto, a suspensão não é boa, o motor está certinho, ontem fez a distoria, estão todas as motos dentro do, parabéns ao menininho que andou muito, a Sabrina que veio lá de trás, fazendo a lição de casa. Ela não é boba não, ela aprende fácil e a pista está ondulada um pouco e a suspensão da moto deles são diferentes, são mais modernas. Então, para a próxima etapa vamos trocar de moto. Aproveitando, quero falar do campeonato. A classificação, depois dessa corrida de hoje, apresenta o Igor em primeiro com 45 pontos, o Meiko em segundo com 28 e a Sabrina com 25. Vocês acham, a pergunta é para os três, pode começar pelo Igor, que o campeonato vai ser dividido entre vocês três ou tem mais algum piloto que pode chegar para essa briga? É, é a nossa, desde a primeira etapa, a gente já, o menininho a gente não acreditava muito assim, a gente não conhecia na verdade, mas sabia que estava treinando, que é o menino que vai ter, que é o futuro, né? E a Sabrina, pô, está andando fora, tem andado treinado muito, ela treina muito, ela é aplicada, ela não é uma, como houve outras mulheres que tentaram e não conseguiram, ela é a diferença do pessoal, é a que a gente acha. Para as próximas etapas, o Igor conhece todas as pistas do Brasil, ele tem um pouco de vantagem em algum lugar e essa pista é de alta velocidade, privilegiou as motos que estão andando bem. Mas acredito que nós vamos voltar a Interlagos, perto da primeira etapa vai mudar tudo, porque agora ela, se Deus quiser, ela já vai estar mais confiante, como ela falou, o Kawakami que vai treinar também, que é a casa dele, e acredito que lá o Pega também vai ser, e a gente espera agregar sempre mais gente na frente brigando por essas posições, é o que vai acontecer, eu acho. Sabrina, a mesma pergunta para você, o campeonato, você acha que fica entre vocês três ou pode chegar mais alguém na disputa? Ah, eu acho que pode chegar sim mais alguém, como a gente ficou, eu fiquei muito surpresa e também muito feliz que ele, de 11 anos, está andando junto com a gente, assim, começando agora a andar no Brasil com a gente e tudo, e ele nos surpreendeu, me surpreendeu, se eu puder ajudar ele com qualquer coisa, eu sempre irei ajudar. E eu acho assim, pode sim, pode ter mais alguém, porque não, todo mundo está evoluindo, eu, a cada corrida, a cada etapa, a gente está, todo mundo evolui, então quem treinar, quem for dedicado, pode sim ganhar a corrida, pode ficar em segundo, terceiro, depende do piloto. Eu também gostaria, aproveitando, gostaria de agradecer a todos os meus patrocinadores, a Mobile Rush, que eu venho da equipe, a Neonutra, a LS2, a Reset, todos que me apoiam, porque é por eles que eu estou aqui hoje e eu sempre vou lutar para estar em primeiro e ser uma das melhores. Obrigado. Nossa, Formiga Atômica. Primeiro, de onde veio o apelido Formiga Atômica? Segundo, você acha que alguém mais pode entrar nessa briga? O irmão, talvez? Dá para chegar um monte de gente, com nós. E a Formiga Atômica, vem de onde? O apelido? Vou estar junto. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Alguns dos colegas? Então vamos finalizar agradecendo a presença de vocês e parabenizando mais uma vez os três primeiros colocados. Obrigado. 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 Obrigado.